Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Quem é casado aí, deixa eu ver, levanta a mão. Pois é, sábado que vem, tem que confirmar a presença, amém? E um detalhe, eu quero desafiar você a convidar um casal, um casal de parentes ou amigo seu que esteja precisando ouvir a palavra do Senhor, ouvir a mensagem. Olha, irmãos, os anos vão passando e a gente observa que há poder no Evangelho e quem produz a mudança que é preciso, a mudança que é necessária é o Evangelho. Eu tive essa semana em reunião com os pastores do Estado, lá em São Paulo, com o pastor Wilson, e pensa numa reunião abençoada, irmãos, no propósito, nós estamos com o alvo de passar pelo encontro 100 mil pessoas. Diga aleluia! Pois é, e nós temos um propósito nisso, nós temos uma parcela nesse alvo aí de 100 mil pessoas e depois dessas 100 mil, nós temos o alvo de batizar 25 mil pessoas. Alguém pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! E aí nós estávamos em reunião ali exatamente para avaliarmos esse propósito e trabalhando esse propósito para a glória do Senhor. Mas eu preciso dizer algo para você. Quem que sonha? Quem que sonha? Quem tem propósito? Quem tem objetivo? Quem que deixa de sonhar? Quem está frustrado, desanimado, sem perspectiva? Então, muitas vezes, irmãos, a gente está lidando com os problemas exteriores, olha para mim, sem resolver no interior. Às vezes o problema está aqui dentro, não é fora não. Às vezes você precisa primeiro resolver aqui dentro, para depois experimentar fora aquilo que você tanto almeja e tem sonhado. E aí a grande questão é, os anos vão passando, e aí você acha que o problema é o seu cônjuge, você acha que o problema é o seu patrão, é os seus funcionários, o seu problema é a igreja, é o líder, é o pastor. E não, o problema está aqui dentro. Quando você resolve dentro, é resolvido fora. Eu posso ouvir um amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãos, sobre perseverança. Quando nós estamos aqui hoje diante de muitos novos convertidos, quando a gente olha para a vida do convertido, quanta coisa o novo convertido aprende. Quando vem para a igreja, quando começa a caminhada, é impressionante. É o encontro com Deus, são os compartilhamentos na célula, é tanta coisa que é falada, ministrada, direcionada, vem o curso de consolidação, aí tem o curso de maturidade, é muita informação, são tantos princípios que ele vai se enchendo ali e se perde com tanto aprendizado. Mas eu preciso dizer para você que com o passar dos anos, muitas vezes, sabe o que acontece? Acontece a falta de priorizar aquilo que é base, que é fundamental. E, meus irmãos, eu vou dizer para você que, na caminhada cristã, eu tenho percebido que existem coisas extremamente importantes na vida de um cristão e que nós não podemos deixar de nos apercebermos para ela, que se chama perseverança. Diga perseverança. Muitas vezes, a gente acha que a vitória está sobre aquele que é capaz, aquele que é sábio, aquele que é mais forte, mas a gente aprende que, no decorrer da vida, o vencedor é o que não desiste, é o que persevera, é aquele que acredita até o fim. E, olha, meus irmãos, parece ser algo tão simples nós falarmos hoje sobre perseverança, mas aquilo que a Bíblia imputa, importância, meus irmãos, nós devemos também valorizar, nós devemos também nos posicionar em relação a isso. E eu vou dizer mais para você, tem muita gente que está sempre buscando e está ávido para obter a nova revelação do momento, mas é muito lento para perseverar naquilo que já conhece. Se torna um ouvinte negligente e, na palavra de Deus, nós aprendemos que, sem perseverança, ninguém vai tomar o reino, meus irmãos, o reino que o Senhor tem estabelecido para nós. E, por isso, eu quero ler alguns textos bíblicos e te sugiro anotar, grifar na sua Bíblia aí, marcar na sua Bíblia aí, porque fala exatamente sobre a perseverança. Vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 4. Põe para mim aqui também na frente, tá? Tiago capítulo 1, versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Diga ação completa. Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Preste atenção. Aqui está falando, irmãos, que para que você alcance a estatura do varão perfeito, a integridade que o Senhor tem para nós, nós precisamos de ter uma perseverança completa. Diga perseverança completa. Tem gente que começa muito bem, mas desiste. Tem gente que vai até a metade da perseverança, mas aí, por algum motivo, ele se atrapalha, ele se perde e não persevera mais. Diga, após minha ação completa. Esse texto fala que a nossa perseverança deve ter uma ação completa. Você deve perseverar até o fim por esse casamento. Você deve perseverar até o fim por esse sonho que você tem, profissional, ministerial. Pastor, está difícil, eu não vejo romper dessa célula. Você precisa perseverar até o fim. É assim que você vai experimentar. Meus irmãos, o que diz aí, olha, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quem não quer ser em nada deficiente aqui? Então, escolhe alguém e fala, persevera até o fim. Vamos lá. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Uau! Quem quer reinar com Cristo aqui? Então, escolhe outra pessoa, fala para ela, persevere. Escolhe outro, outro agora, diga para ele, persevere. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Com efeito, tem desnecessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quem tem necessidade aqui de perseverança, deixa eu ver. Às vezes você persevera, por exemplo, profissionalmente. Mas, por exemplo, às vezes você não persevera na oração. Você ora uma, duas vezes, você já desanima. Você desanima, você, sabe, você não jejua mais. Você nem quer lembrar mais daquele pedido. Não, irmãos. Tem que haver perseverança. Nós temos que perseverar. Com efeito, tem desnecessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Quem tem promessas aí para alcançar? Tem que perseverar, crente. Tem que perseverar. Vamos ler também Lucas, capítulo 21, versículo 19. E esse eu faço questão que a gente leia numa só voz. Vamos lá, todo mundo juntos. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É aonde, crente? Perseverança. Tem que perseverar. Tem que perseverar. Mas não é perseverar no início, não. Não é perseverar só no início e no meio, não. É perseverar até o fim. É assim que você vai experimentar, meus irmãos, o alvo, o objetivo alcançado. Vamos ler também Números, capítulo 32, versículo 11. Números 32, 11 e 12 também. Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. O que é que eles fizeram, irmãos? Não perseveraram em quê? Em seguir o Senhor. Estou achando um pouco alto. Não sei se é aqui. Baixa um pouquinho para mim. Tem muita gente que começa muito bem. Está bem, mas termina mal. porque não persevera em seguir o Senhor. Sabia que tem muita gente que deixa o cristianismo, o evangelho, a igreja evangelha e volta a outra religião? Religiões antigas, do passado. Pastor, eu era mais feliz lá. Não era, não. Só existe felicidade com Jesus. O que falta para você é perseverança. Não, pastor. Quando eu era ímpio, eu tinha mais sossego. Agora eu só passo luta. Mas é óbvio, o diabo não quer te largar, não, meu irmão. O diabo, ele vai lutar, ele vai resistir, mas é as últimas forças dele. Você tem que perseverar. Eu me recordo a história de uma irmã que ela veio para a nossa cela, ela tinha três filhos. Um filho de cada pai diferente. E ela estava vivendo com outro cara. E ela era costureira. E eu me lembro, ela teve uma experiência tão genuína na célula. Deus tocou ela. Ela foi ministrada. Ela passou pelo encontro. E ela estava muito feliz. Eu não era pastor, eu não era discipulador. Eu era um líder de célula. E acompanhando aquela irmã ali, ela falando, eu comecei a ver ela a princípio, mas o que está acontecendo com você? Ela falou, olha, escuta o que eu vou te dizer. Ela falou que eu vou começar a me firmar. Eu vou começar a seguir firme. E aí, você vai ver, John. Eu me chamava de John Rich. Você vai ver, John Rich. A luta vai começar a crescer. A luta vai ficar muito grande. E eu não vou conseguir resistir. Eu falei, mas você não pode falar isso. Você está confessando a derrota. Ela falou, não, você vai ver. Irmãos, mas que coisa. Para começar, ela começou a perder os clientes dela, da costura. Ela era autônoma. E aí, o rapaz com quem ela estava vivendo começou a ter uma brigalhada dentro de casa, aquela confusão, aquela guerra com os filhos. Aí, um filho saiu de casa, aí ficaram dois. E aí, o rapaz com quem ela estava vivendo, amigada, ela foi embora de casa também. Ela ficou sozinha em mãos. Pensa numa tribulação que aquela mulher passou. E aí, eu falei para ela, não desiste. Persevera, acredita, te apega com Deus. E o tempo foi passando, a luta foi aumentando. Sabe o que aconteceu? No final, exatamente como ela tinha confessado para mim. Ela desistiu. Ela jogou tudo para o alto. E ela voltou para o mundo. Se afastou de Deus. Enfim, se perdeu. Voltou de novo. Ela não aguentou a pressão. Irmãos, deixa eu falar algo para você aqui. Sem perseverança, pode esquecer, sabe, de alcançar o seu objetivo, o seu sonho, o seu propósito, o propósito de Deus na sua vida. Eu vou ler de novo aí, o versículo 12. Olha, certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi, com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto o Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu, e Josué, filho de Num. Por quê? Vamos ler juntos? Perseveraram em seguir ao Senhor. Mais uma vez. Perseveraram em seguir ao Senhor. Mais uma vez, pode gerar fé. Perseveraram em seguir ao Senhor. Diga aleluia. De 12 irmãos. só dois. Perseveraram em seguir ao Senhor. Às vezes é o que você vê na sua célula, às vezes é o que você vê na sua turma. Poucos, um, dois, perseverando. Eu tenho um garoto de oito anos lá em casa, que eu treino ele, para perseverar até o fim. Para perseverar até o fim. Aí o seu líder quer te treinar, você não aceita a correção, a disciplina. Seu anjo da guarda está ali para te orientar, o pastor está ali falando, mas você faz ouvido de mercador, não persevera até o fim. Ele tem que ser do meu jeito. Esses aqui não entraram. Vamos ler mais. Atos capítulo 1, versículo 14. Atos capítulo 1, 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles perseveravam unânimes. Eles eram unânimes. É muito difícil, irmãos, quando só a mulher quer buscar a Deus. É complicado quando só o marido quer buscar a Deus, se torna pesado. Ah, mas ninguém segura quando a família se une, quando a célula se une, quando a igreja se une para buscar a Deus. Ninguém não tem Satanás, não tem inferno que exista. Agora vai para o capítulo 2, versículo 4. Atos 2, 4. e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha que importância tem, irmãos. Eles perseveravam o quê? Na palavra, no ensinamento. Eles criam. E o que é que eles criam? Na doutrina dos apóstolos. Não ficava se alimentando de ensino e de engano e que só bagunça a mente de internet, não. Irmãos, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé por darem ouvido a ensino de demônios. Cuidado com o que você anda ouvindo. É ensino. Olha, tem uma congregação lá no inferno. A congregação dos que dizem não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Pode dar uma provadinha. Pode dar uma curtidinha. Não tem nada a ver, não. É impressionante. Mas tem mais. Vamos seguir aí, olha. Vai agora para o capítulo 2, versículo 46 agora. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Uau, irmão, não basta estar aqui. Não basta ir na cela e estar junto lá. Tem que ter de coração. tem que estar junto de coração. Está escrito, olha. A igreja de atos registrada pelos apóstolos e irmãos. Quanta vida. Quem concorda comigo? Quantos sinais. Eles abriam a boca era três mil. Era cinco mil que convertia. Aí estavam unidos de coração. Eu vou ler de novo. Diariamente perseveravam unânimes do templo. E na igreja, e lá na congregação, domingo de manhã, às nove e trinta, não era uma religiosidade para eles, não. era a perseverança na fé, era a perseverança na unidade, era a perseverança no partir do pão e na comunhão, irmãos. De singeleza de coração, de coração pleno. Então, quer dizer que não tem problema? Tem problema. Mas quando eu tenho um problema, eu falo com a pessoa com quem eu tenho um problema. Eu não fico falando para as outras, não. eu converso. Ou então, se eu não consigo resolver, muitos irmãos me procuram, e vêm falar comigo, pastor, não é fofoca, mas eu preciso falar com o senhor. Eu falo sempre, para a liderança acima de você, nunca é fofoca. Você tem que falar mesmo. Você precisa compartilhar, ainda mais aquilo que você não consegue resolver. Vai te ajudar, nós estamos aqui para... Ah, pastor, eu não lhe avisei, porque eu não quis incomodar o senhor. O senhor é muito ocupado. Eu não sou ocupado para as minhas ovelhas. Eu não sou ocupado para ninguém. Agora, o que eu posso fazer é te direcionar. Mulher, por exemplo, eu direciono para a pastora Eleni. Me ligou, pastor, eu queria um conselho. Amém, irmã. Se está chegando agora, eu até, às vezes, aconselho. Porque está chegando agora, eu já direciono. Olha, irmã, você vai procurar a pastora Eleni. Vou direcionar. Ah, eu não acompanho mulheres. Nenhum discipulador, nenhum líder dessa igreja. Homem, acompanha mulheres. Homem, acompanha homem. Mulheres, acompanha mulher. Eu sei que tem mulher que gosta de conversar com homem. Não sei, é o jeito da mulher. Não gosta de conversar com outra mulher. Que acha que mulher é complicada. Mas aqui a gente quebra esse paradigma. Aqui as nossas mulheres não são complicadas, não, irmão. E as que são Jesus de Nazaré lhe conserta. Aleluia. Glória a Deus. É, mulher tem que acompanhar a mulher. Nessa igreja, mulheres discipulam mulheres e pastoreiam crianças. Ah, mas eu não gosto de trabalhar com criança. Minha esposa também não gostava. Começou a andar junto da pastora Márcia. Está aí hoje. Firme e forte no ministério. Que ministério bonito, irmãos. É impressionante. Mas voltando para cá, preste atenção. Eles perseveravam unânimes. Eles eram junto em quê? Isso aqui, congregar, é mais do que religião. É vida. Quantos sentem vida fluindo aqui nessa hora? Vida. Quem que vai receber dessa vida? Quem abre o coração. Quem tem o coração singelo, limpo, despojado, sem barreira, recebe. Quem está com o coração com barreira? Olha, olha para mim, eu não tenho nada a ver com a sua treta, com o irmão lá da sua célula. Mas se você está com treta com ele, você vai estar comigo também. Aí eu prego aqui, você não recebe nada. É impressionante. Você não ouve. Você não é ministrado, porque você está com treta no seu coração. Está com barreira no seu coração. Você tem que abrir o coração. Libera perdão para o irmão. Perdoa o irmão. Pede perdão. É assim que a gente resolve as coisas. Josué capítulo 14, versículo 9. Meu Deus, a hora não ajuda. Ainda estou na introdução da minha pregação. Josué 14, 9. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpétua. Vamos ler juntos? Pois perseverar-te em seguir o Senhor. Meu Deus. Olha o fruto da perseverança. Por Josué ter perseverado em seguir o Senhor, o Senhor deu para ele a terra por herança. Mateus 10, 22. Serei odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem, irmãos, vai ser salvo? Hã? Quem perseverar até o fim, quem perseverar até o fim vai ser salvo? Quem quer ser salvo aqui? Deixa eu ver. Não é salvo aqui, irmãos, da salvação eterna, não, você já está salvo. É ser salvo das ciladas do diabo, daquilo que o diabo arma para você, daquilo que pessoas armam para você. É, ou então que o próprio sistema, a vida que a gente vive, o diabo talvez está armando para roubar seu carro lá na esquina. Eu estava lá em São Paulo essa semana, aí eu fiquei no hotel perto do prédio da igreja. Eu falei, irmão, terminou tarde a nossa reunião, reunião pastoral das 8 da manhã terminou às 19h30. Você reclama da reunião com o seu líder, com o seu discipulador. Pois é, vigi. Aí acabou, né, em São Paulo, você já viu. Aí o irmão, não, aqui é tranquilo. Eu falei, é, conversando com segurança, ele muito gentil. Ele falou, não, vamos andando, eu fui com ele. E aí ele falou, olha, irmão, aqui a gente estaciona o carro, tem que ter os irmãos vigilantes, olhando, porque eles vêm nessa região só para roubar carro. Os irmãos estão no culto, eles vêm e entram no carro e levam o carro do irmão numa rua lá. não, aqui é tranquilo, só leva o carro durante o culto. Oh, meu Deus, preste atenção, quando você persevera até o fim, no Senhor, o Senhor te livra dessas coisas. O Senhor te livra, meu irmão. Quer ver uma grande que o Senhor te livrou? E você está aí, cabisbaixo, choroso por causa dessa dívida, porque esse irmão não responde, aquela irmã não responde. A Covid. O Senhor te livrou da morte. Quem ficou com medo de morrer aqui? Levanta a mão. Todo mundo ficou com medo, né? Deus te livrou da morte. Você está vivinho da Silva aqui, olha. Tem uns e outros, né? Tomou umas 10 vacinas, né? Mas está aqui. misericórdia. Vamos mudar de assunto, vamos voltar para cá. O nosso negócio aqui é com a perseverança agora. Lucas capítulo 8, versículo 15. Esse eu faço questão que a gente leia juntos. Vamos lá? A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra e te esfrutificam com perseverança. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Tem que perseverar! Tem que perseverar quem que frutifica. Quem persevera, quem acredita até o fim, não importa o que aconteça. Opa, não importa mesmo? Vamos seguir. Romanos capítulo 3, versículo 5. Vamos ler o capítulo, perdão, é capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, 3, nós vamos ler o 4 também. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? A tribulação produz o quê? Ah, pastor, eu não quero passar por tribulação. Então, esquece perseverança. Você é forjado no fogo. Você é forjado no calor da batalha. Está doendo! Quem que disse que não dói? Está difícil, pastor. Quem disse que é fácil? Eu já entendi. Ser líder, irmãos, é ser um resolvedor de problemas. Ser um pastor, pensa no tanto de problema que o pastor resolve. Misericórdia. Eu estive numa reunião para pastores, os pastores supervisores de Estado. Eu imagino um supervisor. E a gente estava ali, eu estava meditando, os meus colegas sentados, o pastor Wilson ministrando e eu falei, é, senhor. Eu estava sentado, sentado, eu fiquei e eu levantei minha mão assim, eu falei, é, senhor. Eu dependo inteiramente de ti. Eu não consigo. É o senhor que faz na minha vida. Mas, se você perseverar, essa tribulação que você está passando vai produzir perseverança. E tem mais uma coisinha aí, olha. e a perseverança, vai filho, passa. Isso, vamos lá. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança, diga a glória a Deus. por que que as vezes você perde a esperança? Por que você não tem experiência de vitória por perseverar no Senhor? Tem que perseverar no Senhor, irmão. Para se adquirir experiência, e a experiência de dar a esperança para a próxima luta que vai vir maior. Aleluia. Uma é a luta com um filho, outra é a luta com dois filhos, outra é a luta com três filhos, quem tem três filhos aí, levanta a mão, dá o glória a Deus aí, aleluia. Meu Deus, tem uns casais que eu olho com três filhos, é o Jesus da graça para o teu ser. Quatro filhos, deixa eu ver. Meu Deus e meu Pai, tem de misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Esses irmãos são formados em doutorado, mestrado, nos adotudinho. É, porque, e pensa num cara que tem experiência, esperança, não é experiência só não, esperança, viu? Mas o que que produz, irmãos, a esperança são as experiências que a gente tem de perseverar nas tribulações. Eu vou ler só mais um. Colossenses 4, 2. Esse eu peço que você leia junto comigo, vamos lá? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. tem que perseverar na oração. Jesus orava em todo o tempo. Enquanto os discípulos estavam dormindo, Jesus estava orando, vigiando, mesmo sabendo de tudo, sabendo de tudo que acontecia ao seu redor, ele estava orando, estava agradecendo ao Senhor. Meus irmãos, como nós acabamos de ver sem perseverança, nós nunca seremos perfeitos e jamais vamos alcançar promessas. Talvez você veio hoje aqui buscar uma resposta. Por que que o seu sonho ainda não foi realizado? Por que já se passa alguns anos e não te respondeu a promessa? porque falta perseverança. Ainda que você saiba a importância disso, normalmente, meus irmãos, o que mais nos derrota no nosso dia a dia, da nossa vida cristã, é a falta de perseverarmos até o fim. Quem tem filho aqui sabe do que eu estou falando. Ou quem já educou seus filhos, eles já estão grandes. Tem que perseverar até o fim. Tem que falar uma, duas, três, quatro, dez mil, dois mil, três mil. Mas, meu Deus, eu acabei de falar para esse menino. Que luta que é. Irmãos, tem discípulos que é assim, só o sangue do cordeiro. Você fala uma, irmão, já falei com você, presta atenção, não faz mais isso. Teve um que esses dias eu liguei para ele e falei, irmão, o que você quer da tua vida? O que você vai fazer da tua vida fazendo isso de novo? Meu Deus do céu. Não, e quando é solteiro, tem uma consequência. E quando é casado, e quando tem filhos, como um cego, olha para mim, como um cego guiará outro cego, senão ambos vão cair no abismo. A Bíblia diz, misericórdia, deixa eu falar uma coisa para você, glória a Deus pela vida da igreja. Porque muitos de nossos filhos e filhas encontram na igreja verdadeiros pais espirituais. Eu digo para você, eu fui um, meus pais se separaram cedo e eu tive como referencial do que é um homem de Deus na vida da igreja. Talvez você já aqui é mais velho, está aqui e você não tem referencial, você é até pai de família, você não tem referencial de homem, seu pai não foi, você encontra na igreja, na vida daqueles de quem o Senhor te acerca. Mas para isso você precisa abrir o seu coração, ser singelo de coração. Voltando para a questão da perseverança, meus irmãos, é determinante que algumas situações, sabe, nos fazem perder o ânimo, a alegria e nos faz nos prostrarmos e perdermos a perseverança. e quando a gente perde a perseverança é o fim, porque você vive num estado de prostração. Eu quero compartilhar com vocês, irmão, nós estamos falando da perseverança, amém? Eu vou te mostrar quadros extremos da Bíblia, de gente que passou por situações adversas, que ainda assim perseverou. E eu vou começar com Jó. E aí vou dizer para você o que Jó fez. Jó perseverou quando perdeu tudo. Então, olhe para mim, persevere mesmo quando você perde tudo. Preste atenção aqui, você já tem, e aí você perde, você perdeu, eu tinha, era meu, eu já tinha tomado o pôr, eu perdi. Olha, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jó, nós estamos falando de alguém que tinha, sabe, reputação, tinha patrimônio, ele era querido na cidade onde ele vivia, e ele não tinha dúvida quanto as bênçãos de Deus sobre a vida dele, ele orava, ele buscava o Senhor, e usando o exemplo dele, irmãos, a Bíblia diz que ele perdeu tudo, mas olha o que diz Jó, capítulo 1, versículo 21 e 22, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse no sair do ventre de minha mãe e no voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, vamos ler juntos, em tudo isto Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma, Jó irmãos, mesmo depois de ter perdido tudo, ele perseverou, tem gente que porque deixou de ser o queridinho, né, perdeu a sua reputação, misericórdia, a dúvida entrou na sua fé e aí perdeu a perseverança e tem motivos, é, o pastor eu perdi tudo, olha irmãos, uma coisa é um pobre miserável, né, não tinha nada ter alguma coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, outra coisa, irmão, é alguém que tinha tudo, ei, tudo, eu falei o quê? Tudo, e perde tudo e não tem nada mais, por isso você não entende, ah, fulano se matou porque perdeu o emprego, o ciclano se matou porque perdeu o emprego, olha irmão, não julgue, você não está na pele da pessoa, nós sempre somos rápidos para julgar, não faça isso, você não está na pele da pessoa, Jó, ele perdeu tudo, qual é o grande problema para perseverar, é quando nós colocamos no Senhor alguma falta, culpamos a Deus, Jó não culpou a Deus, por isso, irmãos, ele perseverou, e por isso, ele foi um vencedor, eu quero te convidar a você fazer o mesmo, talvez você ainda não chegou a perder tudo como Jó, não quero que você se compare com Jó, mas talvez você perdeu algo de grande valor, talvez você perdeu o seu casamento, você perdeu um ente querido, calma, volte-se para o Senhor, persevere, Deus vai mudar o seu luto, a sua tristeza em alegria, em festa, em vitória, acredite, o Senhor ainda não acabou com você, perseveramos quando não sabemos o que acontecerá, vou te dar o exemplo de Davi, Davi, ele não sabia o que ia acontecer em alguns momentos da vida dele, como eu e você, muitas vezes, nós passamos por isso, nós servimos a Deus, mas nós não sabemos, André, quando nós vamos tomar decisão, o que fazer, como fazer, ei, nós somos normais, eu estou falando aqui do homem, do rei chamado Davi, homem segundo o coração de Deus, que chegou o momento, Danilo, da vida dele, que ele não sabia, e agora, o que é que eu vou fazer? 1 Samuel, capítulo 22, versículo 3, dali passou Davi a mispa de Moab e disse ao seu rei, deixa entrar meu pai e minha mãe, convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim, trouxe-os perante o rei de Moab, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro, porém, o profeta Gade disse a Davi, não fique neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá, então Davi saiu e foi para o bosque de Erete, diga amém, meus irmãos, Davi, ele perseverou, mesmo no momento, sabendo do que ele não podia fazer, ele acreditou, então Davi, como eu e você, irmãos, ele dá uma resposta a Deus, ele continua perseverando, acreditando que Deus ia dar uma direção para ele, e quando Deus dá direção para ele, ele então segue, como diz no final do versículo 5, então Davi saiu e foi para o bosque de Erete, o que Davi fez? Ficou quieto, tem hora, meu irmão, minha irmã, que tem que ficar quieto mesmo, ah, eu vou fazer, ah, eu postei esta semana, não tome decisões de forma precipitada, é um cachorro correndo atrás de uma ave e a ave sai voando e ele pula para bocanhar ela, quem viu isso? Mas só que a ave tem asa e o cachorro não, e aí a foto é o cachorro assim, a ave já voando e o cachorro caindo no abismo, tem gente que está caindo no abismo, porque Deus não falou nada e está tomando decisão de cabeça quente, aborrecido das ideias, eu vou vender essa empresa, ah, eu vou pedir demissão, ah, esse casamento não tem jeito, para com esse negócio, ah, eu vou sair dessa cela, eu vou, para, 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 Davi parou e foi esperar ouvir do Senhor, e sabe o que é glorioso? Ele levanta, irmãos, o Senhor levanta um profeta, porém, o profeta Gade disse, Deus levantou um profeta, para falar com ele, ele não era qualquer profeta, era um profeta do convívio dele, eu tenho vários profetas com quem eu me relaciono, não é há um ano, dois, são dez, vinte anos, o profeta dos profetas é o pastor Luísio, é profeta na minha vida, não dá para você, sabe, sair ouvindo qualquer um que diz, assim diz o Senhor, ixi, aí você já fica com o pé atrás, você não sabe, nós estamos vivendo dias, irmão, misericórdia, que não dá para sair ouvindo qualquer um não, mas quando você ouve alguém com quem você tem relacionamento, conhece a vida, já caminha, alguns anos é mais fácil, amém, Davi tinha facilidade, com o profeta Gádia aqui, ele ouviu, e quando ele ouviu, ele saiu, ele foi, tem gente que pergunta, e aí irmão, que é um profeta de Deus na tua vida, profetiza, não tem, às vezes está cinco anos numa congregação, dez anos, não tem, não se relaciona, não abre o coração para ninguém, ninguém tem voz na vida da pessoa, não acredite em ninguém, ei, Deus usa pessoas de carne e osso, Deus usa pessoas falhas, porque a glória é dele, irmão, dá um glória a Deus bem forte aí, isso é algo poderoso, por isso é importante que você se conecte com o corpo de Cristo, quando você passar pelo vale, você vai ter pessoas que vão te ajudar, vão ser usadas por Deus, mas vamos avançar, vamos avançar, nós perseveramos, quando percebemos que o outro é melhor que nós, que é isso, pastor, como que é isso, vou te dar um exemplo, e o nome dele se chama Jônatas, diga Jônatas, irmão, Jônatas, ele era filho de Saúl, eu não tenho mais tempo de abrir todo o texto com você, mas Jônatas, ele era o sucessor usou de Saúl, legítimo como filho, mas só que Jônatas conhece Davi, e vê que Davi era melhor do que ele, vê que Deus era com Davi, que a unção de Davi sobre a vida de Davi era superior, 1 Samuel capítulo 1, perdão, 1 Samuel capítulo 23, versículo 17, e lhe disse, não temas, porque a mão de Saúl, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, e era para ele ser o primeiro, ele se preparou para ser o primeiro, ele era o filho legítimo, e o herdeiro de Saúl, mas ele reconheceu, que Jônatas era melhor do que ele, mas ainda assim, ele perseverou no Senhor, e olha a fala, porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saúl, meu pai, bem sabe, ele, não é que ele se conformou em ser o segundo, ele perseverou no propósito de Deus, ele entendeu o propósito de Deus na vida dele, irmão, tem gente que quando tem alguém melhor do que ele, perto dele, ele começa a ficar com inveja, a fazer o outro tropeçar, sabe, ele já fica irritado, e já acha que Deus o abandonou, e aquele lugar era para mim, para, para com esse negócio, que Deus tem para ti, está guardado, irmão, persevere, fala para o seu vizinho aí, persevere, meus irmãos, perseveramos, perseveramos, quando temos certeza de tribulação à vista, que é isso, pastor, Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante, irmãos, quando Jesus, no final do seu propósito terreno, em vida na terra, ele estava para ser crucificado, e ele sabia o tamanho da tribulação que vinha sobre ele, o que é que ele faz? Ele vai orar, e ele pede para o pai, pai, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres, e não havia outra opção, o destino do nosso Senhor era a cruz, então o que é que ele faz? Ele se resigna, e ele assume em paz a aprovação, ele vai para a cruz, sabe meus irmãos, dura coisa, é quando, você não persevera, passando por tribulação, misericórdia, estou vendo a irmã grávida ali, é tribulação, tem que se apegar com o Senhor, estou vendo gente liderando célula nova, é tribulação, estou vendo gente consolidando, fazendo a consolidação como anjo, é tribulação, mas sabe qual é a nossa glória, irmãos, é quando os filhos crescem, puxa vida, é um refrigério para os pais, levanta a mão, estava conversando com o Raio um dia desse, ele falando para mim, pastor, minha filha, é um refrigério para a minha alma, é mesmo, me conta, e aí ele testemunhando para mim, que ela acorda cedo, se prepara, vai para a escola, volta, almoça, aí dá uma descansadinha tarde, aí já vai, estuda, não é Rai, e aí estuda, ele não precisa, aí um dia desse, ela desceu lá no prédio para brincar, a Isabela, aí ela voltou, aí sabe o que foi que ela disse, olha pai, realmente eu entendi, que a minha turma, é a turma da igreja, não é essa turma aqui do prédio não, diga a glória a Deus, preste atenção, vale a pena, investir neles, nos filhos naturais, nos filhos espirituais, eles vão crescer, eles vão dar fruto, eles vão avançar, diga a glória a Deus, mas tem que perseverar na tribulação irmão, a tribulação vai te dar experiência, e esperança para você continuar acreditando, eu gosto de ministrar o curso de noivos, e aí eu sempre falo para os irmãos, eles acham desafio casar, essa questão do gasto, com o casamento, meu Deus, a decoração, misericórdia, aí vem a lua de mel, e a festa, e não sei o que, eu falo para o irmão, só está começando, aí depois você tem que comprar a casa, aí depois você, vem um primeiro filho, é um enxoval, e é uma grana, depois vem um segundo filho, é outra grana, aí vem a escola, meu Deus e meu pai, pensa no negócio caro, esse negócio de escola, eu não entendia, e nem queria entender também, antes da hora, eu nem dava moral para mim, meu Deus, o meu irmão tem três, ele falava para mim, eu morava lá na Europa, mano, são três na escola, é o Jesus, meu Deus, já pensou, mil reais, dois mil reais, uma mensalidade, de uma escola, de uma criança, aí esses dias lá atrás, eu fui perguntar, quanto que é a escola de natação, quatrocentos, quinhentos reais, eu falei, vem cá meu filho, vamos te ensinar aqui, na piscina do condomínio mesmo, ensinei o menino a nadar, pelo menos ele já nada, Nilson, de cachorrinho, é, calma gente, eu não sou profissional, mas ele vai aprender, ele vai aprender Rodrigo, vai, ele vai sair daqui a pouco, dando braçada, a mãe quer botar, não, tem que estudar, calma minha filha, deixa as coisas falgar mais, entendeu, mas presta atenção irmão, como é bom demais, aí um dia desse, chegou o coleguinha dele lá, e o menino, calma, peguei a bolha dele, e botei no menino, e o menino conseguiu, né, se manter na água boiando, e o meu filho nadando, do lado do amiguinho dele, presta atenção, você, que entendeu, que é um sacerdote, um ministro do Senhor, por chamado, por propósito, vai valer a pena, no final, você vai ter um escudeiro, mais um irmão, levantado pelo exército, de Cristo, para ganhar alma, para Jesus, amém irmão, dá uma salva de palmas, para o Senhor aí, Jesus perseverou, mesmo em meio, a tribulação, irmão, nós perseveramos, quando somos tentados, em nossos desejos, José, é um grande homem de Deus, e José, ele foi tentado, ainda jovem, irmãos, na casa de Potifar, imagina aquela mulher, esposa de um cara rico, hã? Mulher cheirosa, bonita, bem vestida, adornada, deu em cima dele, a Bíblia diz, que ela arrancou, a roupa dele, irmãos, sabe o que foi, que ele fez? Ele perseverou, mesmo sendo tentado, nos seus desejos, o que foi, que ele fez, irmãos, ele saiu correndo, diga, José saiu correndo, olha para mim, tem desejos, da nossa carne, que nós temos, que sair correndo, irmão, às vezes, eu tenho um desejo, de xingar um, no carro, cara, me fecha, na maior, esses dias, eu procurando, estacionamento, cara, te decide aí, a estacionar, não, eu quase, fulminei ele, com o meu olhar, miserável, filisteu, aí eu respiro fundo, é irmão, dirigir para mim, é um teste, porque você é homem, você não é sangue de barata, um dia desse, eu vindo do encontro, com Deus, um dia desse, assim, tem uns 3, 4 anos, ainda era lá, no Mar Azul, quem lembra do Mar Azul, não quer mais lembrar, era lá, irmão, eu vindo, cortando pela Rodossol, antes de entrar na ponte, eu estou do lado esquerdo, e o miserável, não sai da frente, não anda do lado direito, eu, meu Deus, aí eu olhei, no retrovisor, eu vou, dei seta, na hora que eu entro, para a direita, o motoqueiro, vinha lá atrás, já estava em cima, querendo me ultrapassar, para o lado direito, eu fui para a direita, aí ele ficou aqui, irmão, ainda bem que meu vidro, estava fechado, não é mais assim, assim, o vidro fechado, e ele foi me xingando, me xingando, a minha mulher, do meu lado direito, meu filho, atrás aqui, e o cara me xingando, e eu olhava assim, para ele, já estava nesse carro alto, né, era só um toquinho, seu aloe, era só um, Daniel, só um, ele se arrebentava, no chão, blá, 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 eu fui, miserável, sabe quando que ele parou, quando eu virei, para a terceira ponte, aí ele continuou, Senhor, minha mulher do lado, e o cara me xingando, eu, Jesus, teve um outro também, vou contar meus pecados, para você, teve outro, não sei o que aconteceu, que ele foi me xingando, mas só que eu estava programado, para parar no posto, para abastecer, e aí a Eleni do meu lado, a gente ainda não tinha o Isaac, eu parei para abastecer, e o cara parou, o carro aqui, ficou, papapapapapai, estava vendo, um rapaz dando uma ideia, dá uma de mongol, né, a pessoa vem, chega, aí você, aí ela assusta, é uma dica, ainda não fiz esse teste não, vou fazer, dá uma de mongol, para a pessoa, aí ela, oh desculpa, ela que vai te pedir desculpa, e vai, eu vou fazer isso, vou dar uma de lesada assim, doido de, sei lá o que, que se diz, para a pessoa ir embora, me largar, irmãos, eu digo para você, tem hora, que nós precisamos, perseverar, na identidade, que recebemos do Senhor, que é a nossa identidade, de Cristo, a perseverança, ela faz parte, da nossa vida, se nós queremos, herdar as promessas, pastor, e naquelas áreas, que eu já perdi, que já se perdeu, eu sei, quem tem o crido, irmão, quem sabe, quem tem crido aqui, no Deus, que é poderoso, para mudar a tua sorte, olha para mim, Davi, era para ele, estar lá na guerra, Samuel, capítulo 2, versículo, 2 Samuel, capítulo 11 e 12, eu não tenho mais tempo, mas ele devia, estar lá na guerra, pelejando, lutando, juntamente, com seus guerreiros, ele decide, ficar em casa, em vez de ir para a guerra, ele fica na varanda, de casa, e aí, ele vai e contempla, Betseba, tomando banho, a história, as pessoas, são malignas, põe como se ela, estivesse se oferecendo, não irmão, a casa dele, era maior, era a mais alta, da cidade, então, ele via tudo, e aí, ele contempla, tomando banho, e todos aqueles, que eram chamados, na presença do rei, tinha que ir, senão, podia ser punido, com morte, e ele manda, chamar ela, ela como súdita, serve, ela vai, e aí, você já conhece, a história, e aí, ele comete, o horror, do pecado dele, mas sabe, o que é poderoso, irmãos? Ele não se arrepende, e Deus envia, um profeta, e o profeta, fala para ele, do pecado dele, quando ele ouve, ele se arrepende, ele pede perdão, e ele persevera, em Deus, em mudar de vida, sabe o que, que é poderoso, irmãos? A consequência, a criança morreu, o filho dele, mas ele persevera, no propósito de Deus, e o sábio, que é maravilhoso, o reinado dele, se torna perpétuo, em Jesus, engraçado, que, Davi morre, quem que assume, irmãos? Salomão, que rei, tanta sabedoria, mas Salomão, se perde, setecentas mulheres, e trezentas concubinas, meu Deus, só uma, é uma luta, né irmão? Jesus, o Senhor te dê graça, com a tua, que vale por mil, nossas esposas, são uma benção, olha para mim, mas não queria mil não, estou feliz, com a pastora Eleni, olha para cá, para mim, depois, o filho dele, assume, o reino é dividido, parece que ia ser o fim, mas não foi, em Jesus, perpetuou-se, o reinado, de Davi, Jesus é da genealogia, de Davi, quer ver um outro exemplo, também não tenho mais tempo, de ler, mas vou te contar, Pedro irmão, no seu orgulho, na sua dureza, de coração, ele posiciona, não Senhor, não faz isso contigo não, e aí ele tenta, até corrigir Jesus, dizer o que Jesus, tinha que fazer, enfim, resumindo, ele nega Jesus, três vezes, mas Jesus, manda chamar ele, ele se acha indigno, de fazer parte, da equipe, de Jesus ainda, mas Jesus, diz para ele, três vezes, que o amava, Pedro então, persevera, e se coloca na posição, e a Bíblia fala, o livro de atos, está descrito, ele abria a boca, para pregar, era três mil, abria a boca, para pregar de novo, era cinco mil, que convertia, as vezes, o que precisa, para nós, é perseverança, para de confiar, em si mesmo, se arrependa, volte-se para o Senhor, sacode essa poeira, e caminha em direção, ao Senhor, eu preguei isso, alguns, alguns domingos atrás, sobre o filho pródigo, que decide, voltar para casa, tem pessoas aqui, que estão precisando, se voltar para o Senhor, mas se voltar com perseverança, chega de recomeçar, não chegou a hora, eu vou resolver aqui dentro, a perseverança, é uma qualidade, que você desenvolve, irmão, perseverando no Senhor, sempre, não importa, o que você passa, eu quero te convidar, a você ficar de pé, nesse lugar, enquanto a gente, canta um cântico, eu quero te convidar, a vir aqui na frente, para você se posicionar, diante do Senhor, qual é a área, que você precisa perseverar, é no seu ministério, é no ministério da palavra, do ensino da palavra, voltar a fazer, os cursos da igreja, se posicionar, como líder em treinamento, como líder de célula, vem, vem, eu vou orar por você, vamos adorar o Senhor, o Senhor, é no início,